Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Correspondida, eu só queria você Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Deixem você pra mim Ainda sinto a mesma emoção do primeiro dia Porque todo dia é um novo dia lindo ao seu lado Amor Meu amor Você chegou pra me Completar E mudar A minha história Pra sempre Foi com você Que eu descobri O verdadeiro amor Agradeço a Deus Que sonhou Assim Seis você Pra mim Fez você Pra sempre Me Seis você Um abraço seu Um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado Do coração Além de namorado Você é amigo Abre mão de sonhos Pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca me diria O quanto vale Esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Eu beijo Eu vejo nos teus olhos Sinto no teu tom A intenção mais forte De alguém De alguém que saiba Por isso não deixei Pra depois Vou ler esse momento Pra nós dois Um jantar A luz de velas Pra dizer Amor Eu amo Tanto Você Não posso me esquecer De orar Agradecer a Deus Por fazer As coisas São simples Mas bonitais E a prova disso Tudo é você Um abraço seu Um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado Você é amigo Abre mão de sonhos Pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca me diria O quanto vale Esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Eu beijo nos teus olhos Sinto no seu toque A intenção mais forte De alguém que saiba Amar Por isso Não deixei Pra depois Colei esse momento Pra nós dois Um jantar A luz de velas Pra dizer Amor Eu amo Tanto Você Não posso Me esquecer De orar Agradecer a Deus Por fazer As coisas São simples Mas bonitas E a prova Tão 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 simples Mas bonitas E a prova Isso tudo é Você Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração Da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa Da manhã Assim você chegou Uma ótica Perfeita De amor Uma ponte Tchau